E aí pessoal, o que que fala? O Arkantz? Sejam todos bem-vindos voltando aqui a Europa Universalis. A gente tá se preparando pra atacar esse cara aqui e eu acho que eu vou pegar ele como vassalo, cara, porque ele pode nos ajudar a construir barcos e tal e nos ajudar contra Kutai. Eu também acho que eu preciso de um aliado, cara, porque se esse cara decidir dar aquela guerra pra mim vai ser complicado. Ele atualmente tá mais forte do que eu. Então é o seguinte, vamos mandar nossos... É mais provável que eu consiga uma aliança com esse cara aqui. Se bem que também não é provável que eu consiga uma aliança com ele, mas vamos tentar. Com Malaka talvez. Não. Quem que é inimigo de Kutai? Kutai deve ter algum inimigo, correto? Majapati, Sunda, cara, que pessoas inúteis, cara. Mas Sunda eu consigo uma aliança, só que o problema é que uma aliança com Sunda também não é muito bom. Mas vamos lá mandar um cara pra ele lá. Beleza, vamos mandar um pau. Melhor do que nada. Vamos tirar esse cara daqui. Missão. Rival do rival. Quem que é esse aqui? Sunda? Ah, exatamente isso que eu ia fazer. Ótimo. A gente tem bastante grana. Vamos fazer algumas coisas. Trade. Vamos botar um Trade nessas províncias que são de comércio. Que vale a pena. Só temos duas. E de taxa. Onde que mais aumenta a taxa aqui? Na minha capital, correto? Vamos fazer uma aqui e uma aqui. Tanto faz. A gente não tem dívida, né? Não, ainda bem. É o seguinte, bora todo mundo pra cá. Atravessar o estreito, galera. E vamos torcer que a gente consiga. A gente tem três cavalos, cara. É bem provável que a gente consiga. Gótico, seguindo o último. Tadam. Bora. Bora se enfrentar, negado. É. Os caras não tem nem chance, velho. Tropical. Do Woodside. É complicado esses... Essas perdas de homens. O que que eu vou fazer com essa província aqui? Tô dando um core, janela. Agora deixa. Eu podia transformar ela num vassal que ia ser melhor. Isso agora já foi. Eu preciso de barco, cara. É. A gente já tava com o máximo. A gente lutou com os caras. Não era pra ter acontecido isso, cara. Eu queria que ele permanecesse com os barcos deles. Porque... Porque depois que eu tomar como vassalo, eu vou ser importante se ele ter esses barcos. É o seguinte. Eu já consigo transformar você em vassalo? Não. A gente vai pegar uma graninha também. Como é que tá na nossa colônia mesmo? A gente tá aqui, correto? Sim. A gente tá com um general a mais. É o seguinte. Eu vou tirar o nosso general marítimo. Onde é que tá ele? Aqui. É o seguinte. Vem pra cá. Se bem que... Não, cara. Vamos deixar esse cara aqui. Vamos deixar ele malucas. E vamos tirar o general... Esse general aqui, ó. Quando acabar a guerra, ele vai... Ele vai voltar pra casa. Pra cova. Não. Eu vou ser demitido. Fire. Tem algumas províncias aqui que são boas pra gente pegar. Essa daqui. Essa. É boa. Essa província aqui é boa. Pra gente pegar. Eu acho que eu vou pegar essas províncias que são boas. E aí... E fazer uma colônia aqui, né? Fazer... Colonizar mais duas aqui pra fazer uma colônia. E depois eu vou partir pro novo mundo. Se bem que não, cara. Eu vou revezar. Fazer o seguinte. O cara morreu. Que bom. Nem precisei tirar ele. É... Fazer o seguinte. O cara tá forte, esse Yaren. Eu vou deixar um... Caramba! O... 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 Também tá bem forte. Eu vou deixar um cara colonizando aqui. E uma pessoa no novo mundo. Quando eu tiver dois colonizados, é claro, né? Como é que tá esse mundo aqui? Hum... É tudo normal. A menos que os... Estimules se ferraram. E esses caras tão fortesinhos. Que é... Difícil de acontecer. Não vejo muito essa pessoa se dando bem. Na vida. É o seguinte. Vocês vêm pra cá. Eu não quero que vocês... Destruam o meu... O meu... Barco do meu vassal. Qual que é o meu limite de soldados? O que é isso? Ah, é o negócio de missão. Ótimo. Nenhuma missão ainda. Tá, como é que é o nome do meu limite mesmo? Estamos acima do limite. Estamos no limite, quero dizer. Beleza. Rola uma aliança com esse cara aqui, ó. Acho que rola. Só que o problema é que se a gente fizer uma aliança com ele, a gente vai ter que entrar em guerra com esse cara aqui, né? Mais tarde. Fazer o seguinte. Sages over. Beleza. Pausa. Hum... Que complicado. Vou perder prestígio. Vamos dar claim em algumas províncias, caso... Essa pessoa chame pra guerra. A gente vai ajudar e vamos pegar algumas províncias deles. Beleza. Vamos tirar esse cara daqui agora. Bem-vindo, novo vassalo. Infelizmente, não consegue forçar a religião, né? Mas não tem problema. Jogo daquela travadinha marota, né? Não sei porquê. Cara, é muita grana, cara. Eu vou conseguir fazer um monte de templo com isso. Isso é bom. Bora. Tá irritado, cara. Pra que tá irritado, velho? Eu sou gente boa, cara. Precisa ficar irritado comigo. Nossos vassalos. Ah, beleza. E é insignificante. Converta pra Zorotraísmo. Com certeza. É o que eu já ia fazer depois disso aqui. Agora a gente pode fazer mais alguns... Com nossos trades... Trades, não. Nossos templos. Vamos fazer aqui assim 13... 10... E acabou. E vamos reduzir o Bagulex aqui. Vamos tirar esses caras daqui primeiro. Vamos deixar eles lá pro nosso continente. E vamos dar um Moth Bell nos meus Bagulex aqui. E eu quero uma aliança contigo, cara. Como assim, cara? Você não aceita aliança, velho? Eu sou a única esperança tua, cara. Sobreviver. Beleza. Vamos tirar o nosso Funding aqui. Ninguém dá Funding nesse exército aqui. E vocês vêm... Não, vocês são os barcos. Ih, fiz cagada agora. Então, volta pra malucas. E cadê vocês? É, vocês vêm pra cá. Estão gerando um custo muito grande pra mim. Vamos ver se a gente vai conseguir uma aliança com eles. Recau. Bora, bora, bora. E aí, cara? Uma aliança marota? Não, cara. Ele não aceita, cara. Um casamento? Também não. Mas é um desgraçado, né, cara? Não consigo proteger ele? Não. What the fuck, cara? O que eu devo fazer? Hein? Se eu oferecer? Ask? Não. Eu queria que eu oferecer pra aumentar. Só sei dar um presente pra ele. Cara, meu. Pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. Vamos deixar assim, vai. Vai que dá alguma coisa. Vamos deixar como friendly também. Vai que, né? Beleza? Vamos converter agora esses infiéis. E eu já fiz o que eu podia fazer aqui, né, de claim, correto? Já. Vamos mandar esses caras pra algum lugar, cara. Caramba, não tem pra ninguém, cara. Se você for pra esse cara aqui. Pode ser pra esse cara aqui, cara. Vamos. Vamos mandar pros nossos inimigos. Mas é mais um claimzinho maroto aqui. Último. Ah, sim. Ai, ai. Não vou gastar nesse aqui porque eu quero gastar no... No nosso... Nossas ideias. Mas o meu templo eu quero. Templo. Templo. Aqui. Isso que vai aumentar bastante nossa grana no fim das contas. 25, cara. Preciso de uma missão de colonização. Mas vai demorar ainda. Bastante. Tá. Foi essa província aqui, correto? Ela é uma província muito boa. Eu não vou dar pra igreja essa província aqui, cara. Eu até pensei em dar pra igreja. Pra aumentar a nossa coisa aqui. Mas, né. Vamos tirar isso aqui. E vamos torcer que apareça uma missão pra colonizar. Tá complicado, cara. Isso aqui em 72. Eu vou deixar focar nesse daqui. Apesar de que a gente tem mais pontos, a gente vai precisar muito disso aqui. Com certeza. Quase. Quase. E aí, os rebeldes, cara. Como é que vai? Como é que você perca o país? Onde é que tá esses rebeldes, cara? Eles devem estar aqui ainda. Demora, cara. Vamos dar uma olhada. Como é que tá a situação de trade. Tá. O nosso trade principal é o Demo Lucas, correto? Ai, meu Deus. Odeio esses eventos, cara. Vamos lá. A gente tá com bastante influência da guilda. E nobreza a gente precisa de um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue favorecer a nobreza. A gente favorece a nobreza. Mas a gente vai perder o bônus do clero, nesse caso aqui. Não é bom. Todo mundo perde influência. Não. Também não é bom. A nobreza ainda perde mais lealdade. Vai, vamos. Fuck you, você. Vamos dar um negocinho aqui. Perder prestígio. Whatever. E vamos mandar um cara aqui no nosso vassalo também. Que ele tá meio rebelde. Não é bom isso. Missão. Missão de colonizar. Aê. Ucurucuba. Meu, cara. Deve ser na Austrália isso aqui, velho. Meu, onde é que é isso, cara? É aqui. No lado. Sai. E vem pra cá. É um lugar que eu já ia colonizar, cara. Eu acho que eu vou deixar meu carinho aqui. Eu vou perder um pouco de grana, eu acho. Mas, sei lá. Que horrível, né? O que vocês aceitaram? Iberem. Ah, maldito. Eles pegaram o Aragorn. Não é todo jogo que isso acontece, né? Mas, em alguns jogos, sim, né? Que eles conseguem união com... Alguns jogos, eles podem negar a união entre o Aragorn lá. Aragorn. Não sei como se fala isso. Mas não foi o caso do nosso jogo, infelizmente. Será que a gente consegue aguentar? Não, definitivamente a gente não consegue aguentar. Tem que tirar, abandonar. Não tem o que fazer, filho. A gente tá muito pobre, cara. Esse é meu medo, sabe? Porque essa missão aqui é legal. Porque, tipo, a gente vai pegar um colonista a mais, mas a gente não tem grana pra manter um colonista a mais, cara. Tipo, mesmo com esses templos todos que eu fiz aqui, não fez diferença nenhuma. Agora vamos... Vamos ver como é que tá isso daqui. Tá, aqui a gente tem poder absoluto aqui, correto? Ok. Que ninguém tá aqui. Segundo é o Magi Apache, mas também não tem muito valor, sabe? Então não faz muita diferença. Eu tenho um cara trabalhando aqui, o que é interessante, porque isso aqui é um lugar com muito valor. Esse Canton. E aqui... Aqui eu não tenho como mandar, né? Então nem vale a pena trabalhar aqui também. Aqui é tudo meu, Dawn Star, mas também não gera valor no momento. Aqui tem muito valor, cara. Muito valor mesmo. E Sunda tem bastante, cara. A gente tá sendo embarcado por alguém? Magi Apache. A gente pode dar um embarco no Magi Apache. Já que a gente tá sendo embarcado por ele também, né? Talvez isso melhore um pouco a situação. Vamos lá. Quem que é o carinha aqui? Você, o que? Tenenê? Não, aqui. Kutai. Vamos dar um embarco aqui. Daqui é isso. Economic, né? Aqui, ó. Embarco. Eu não vou dar um embarco nesse cara aqui porque eu vou perder dinheiro. Porque é capaz que ele vai dar um embarco na gente e isso pode acabar sendo ruim. Aumentou 2%. Isso foi bom. E eles estão perdendo bastante poder agora. Eu poderia dar um embarco nesse cara aqui e ganhar mais grana ainda, cara. Só que isso reduziria a zero a nossa chance de ter uma aliança com ele. Não que a gente vai conseguir, né, cara? Vamos tentar. Última vez. Se não der uma aliança, aí eu vou dar um embarco nele. Porque no momento eu tô precisando de grana e a única forma de fazer isso é aumentar nosso poder aqui. Eu também preciso de mais... Meu Deus, que evento horrível, velho. Meu, que evento horrível, velho. O que isso aqui vai dar pra guilda? Meu, que evento horrível, velho. Eu vou perder esse daqui, cara. Que se dane. Como é que tá os nossos rebeldes? Tá, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que a situação não tá muito legal. São zelotes, só. Eu posso fazer um advisor. Aqui, ó. Esse aqui é muito bom, porque esse aqui vai aumentar a nossa chance de ter uma aliança com ele. Como é que tá a colônia? Ô, filho, você vai ou não vai terminar essa colônia aí? Uma aliançazinha marota aí, cara. Aê, filho. No limite também, né? No limite, cara. Casamento. Agora isso aqui é casamento, né, filho? Vamos dar um casamento pra você, vai. Pelo menos vai aumentar a nossa legitimidade. Vem que eu podia mandar casamento com esse cara aqui também, né, cara? Será que eu consigo um casamento com esse cara aqui? O ruim é que é a religião diferente, né? Aí a chance disso acontecer é muito pequena. Mas vamos tentar, né? Não consigo tentar. Eu preciso fazer barcos, cara. Como é que tá a nossa situação aqui? Pode fazer mais um. Ué, vou fazer, né? Melhor um que nada. Eu poderia ir mais tarde e mandar barcos pra cá também. Assim quando tiver muito barco. Ó, Ming tá se recuperando, cara, da pau ao lado. Ó, o Manchu acabou de se formar. E foi do Yenning. Alguma coisa assim. Como é que tá o Brandenburg? Recentemente eu joguei uma campanha com o Brandenburg. Eu achei, cara, bem mais interessante jogar com o Brandenburg do que a Áustria. Eu achei mais legal, sabe? Apesar que a Áustria é mais OP. O que que é esse aqui? Ah, Mayossi. Qual que é os negócios do Mayossi? Consigo saber? Não é fácil pra saber os... Os bagulhacks deles, assim. As ideias deles. Consigo saber em algum lugar? Que complicado, cara. Ah, tem algum lugar que dá pra ver, mas não sei onde é que é. Os caras tão bem irritados. Só 14%. Tá só em 14% a revolta aqui na província. Saca? Só isso. Só 14%. Cara, vamos fazer o seguinte. Ai, não queria dar pro clero, cara. Ficou bem esquisito se eu fosse essa frase, cara. Não queria dar pro clero. Mas, cara, meu, tá complicado. Vamos ficar de olho aqui. Se eu aumentar pra... Pra 90... É, foi só falar também, né, cara? Vamos gastar pontos aqui, cara. Que ciderno. Quanto tempo pra terminar aqui? Hum, algum tempo ainda. Que que é isso? Ah, May, prestígio. Pô, mas isso aqui também é uma delícia, né, cara? Olha só, 10. Mas eu não tô precisando no momento. Então, vou pegar o prestígio. Ah, que maravilha. Adoro isso. Tiro o carinha de lá. Eu preciso de grana, cara. Preciso fazer templos e tal. Preciso fazer barcos também. Pra matar meu poder da Molucas. Sim, Molucas. Correto? É, pra matar meu poder da Molucas. Aê! Terminamos! Cara, eu não sei se eu vou continuar pra cá. Eu vou continuar nas minhas províncias que dão grana pra mim. Que são essas daqui. A gente ganhou um base aqui também, é bem legal. Beleza, vamos pegar essa missão aqui. Eu vou pegar essas províncias que são amarelas aqui. Que elas vão me dar bastante grana, que nem essa daqui tá dando. Tá dando 45 só essa província aqui. Então, vou pegar essa, essa. Essa aqui que é Flores, se eu não me engano. O nome é Flores. Tem essa província aqui também? Uma província de nada aqui e diz que é boa. Essa província aqui também eu vou pegar pra mim. E aí eu vou continuar minha, pegar, terminar minha, meus carinhas aqui. No, no velho mundo, na Austrália. E a gente parte pro novo mundo. E vamos ver se enquanto isso a gente consegue fazer uns... Cara, a gente tá quase se mantendo no nível que a gente consegue manter duas colônias. É o seguinte, eu quero terminar esse episódio aqui. Aê! Ah, que maravilha. Minha primeira ideia. Que maravilha. Ah, exploração. Vou pegar já um... Pão, um colunista aqui. Exploração, pão. E não consigo fazer aqui, infelizmente. Que caro. Isso aqui é o que eu mais quero, cara. Mais importante do que o colunista. Porque, olha só, eu vou mandar um colunista pra cá. Não, eu não vou mandar pra cá não, cara. Eu preciso, eu preciso de gente... De grana, cara. Então eu vou mandar pra essas províncias que dão... Que dão money. Isso que é o importante, no momento. E eu já posso mandar meus carinhas... Já posso mandar meus carinhas descobrir um novo mundo. Como é que eu faço isso, cara? Cadê meus carinhas aqui? Vem pra cá. Tá sem líder também. Sério, cara? Que foi meu líder marítimo que morreu e eu não vi. Eu tô com esse bosta aqui ainda aqui. No líder. Tira ele. Agora tira três carinhas de DK. Vocês voltem pro trabalho. Agora você. Faça um descobridor. Explorador. Como é que é o nome disso aqui? E bora descobrir o novo mundo. Ásia. Oceania. South China, não. North o quê? Eu não consigo ler. North East o quê? Vamos mandar pra cá. Eu acho que é o North East e Austrália, se não me engano. A gente já vai descobrir como é que vai ser o novo mundo aqui. Né? Né, brother? Espera que você não morra, cara. Ai, fi. Vocês estão irritados ainda? Por que ficar tão irritado, cara? Logo, logo vocês não vão mais se preocupar com isso. Vou aumentar aqui o nosso bagulho X aqui. Vai, vai. Isso aqui vai melhorar vocês? Mas eu vou coisar eles mais rápido agora. Ah, meu Deus. Mas são chatos, né, cara? Vai, cara. Um pouquinho. Cruza essa barreira, cara. Não sei o que tu consegue. A gente tá perdendo grana, cara. É por causa das duas colônias. Meu pai. Ai, esses eventos me quebram a perna. Dá influência. Eu odeio dar influência pros estados, cara. Pior que ele já tá bem alto. Mas eu também não quero perder grana. Mas eu vou fazer, cara. Isso que é bom. É sempre bom você pegar eventos que vai perder a influência dos estados. Que isso é uma coisa que incomoda bastante. Influência. É, Japão. Você não tá indo muito bem, não, cara. A gente podia colonizar essa província aqui. Pra poder pegar esse carinha aqui, né? Antes que o Japão pegue. Aí, terminou, filho. Dá um recal. East China, não. East Pacific. É isso aqui, ó. O que eu quero. Ah, agora sim, cara. Vai, vai lá. O que é isso? Beleza. Vamos pegar esse aqui. Ai, nobreza. Por que você é tão chata, nobreza? Por que você é tão chata, nobreza? Hein? Pior que não tem mais província barata pra dar pra eles. Essa província aqui não é barata. Essa aqui já tá com o clero. A gente vai tirar o do clero. E dar pra nobreza. A gente deixa de dar pro clero pra dar pra nobreza. É essa palavra mesmo que eu usei, cara. Vai, cara. Eu sei que tu consegue. Eu quero ver o novo mundo. Tu faz isso pra mim? Tu descobre o novo mundo? Cara, teve um jogo que eu tava jogando no Japão. Eu peguei colonização. Na boa, cara. Eu acho que... Meu colonista deve... Eu devo ter contratado uns... Uns 20 explorador, cara. Toda hora eles morriam, cara. É incrível. Isso aqui, o que que é? É aqui mesmo. Também que eu quero que você vá pra lá, né, filho? Eu tô perdendo bem pouca grana pra tá conseguindo manter duas colônias. Bem provável que depois que eu termine a colônia aqui... Eu consiga. Se bem que a gente tá bem... Bem ruim de grana, né? A gente tá bem ruim de grana. Bem ruim mesmo. A gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito, cara. Se eu aumentar aqui... Vai aumentar nossa grana. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu vou ter que fazer, cara. Porque eu preciso de grana, cara. Eu preciso de grana. Transformar pontos administrativos em grana é péssimo. Mas eu preciso de grana é péssimo, cara. Mas eu preciso de fazer isso. Pode estar com uma capital bem fodinha agora, até. Olha só. Se bem que essa cidade aqui é mais foda ainda. Que é a Macassar. Mas ela não dá muita grana, não, no momento. Vai, filho. Eu sei que vocês conseguem. Quero que vocês vão pra cá. A Guerra das Rosas na Inglaterra. Meio tarde, né? Geralmente isso acontece mais cedo. É, e os timodes também não tão muito legais nas pernas. Tunis tá bem forte também, cara. Beleza. Onde é que você tá? East Shine eu não quero. East Pacific. Foca no Pacífico. O que que é isso? Tá. Tira aqui. Nativos perdem a agressividade. Não, vou pegar... Que não faz diferença se tem agressividade ou não. Porque eu tô com a policy de coexistência. Então, não faz diferença. Se eles são agressivos ou não. A gente tem coffee agora. Legal. Deve ser aqui, correto? É. E agora a gente tá ganhando grana. Porque a gente descobriu coffee. Isso é bom. Coffee. Aí você fala coffee, não coffee. O brasileiro tem o costume de falar coffee, cara. Mas não é coffee. É coffee. Sei lá como é que se fala isso. Não sou o gênio do inglês também, né? Esse cara tem alguma claim na gente? É, ele tem claim na gente. Vou caçar ela aqui. Infelizmente eu não consigo mandar meu cara automaticamente pra lá, né? Antigamente você comandava, né? Agora isso não acontece mais. A gente perdeu um claim aonde? Acho que foi desse cara aqui, correto? Foi aqui, ó. Vamos embora, mandar outro claim pra cá. Se bem que, né, a gente não vai declarar guerra tão cedo. Posso fazer um casamento contigo? Casamento dá prestígio. É muito bom fazer. E esse cara tem um barco também. Tem barcos. Tem soldados. Tem várias coisas. Vamos aumentar com o passar. Isso é pra deixar meu diplomata fazendo algo. Cadê meu barco? E acabou. Eu odeio quando isso acontece, cara. Tipo, some, tá ligado? Não tem nada. Tem que esperar alguns anos, aí vai aparecer de volta. Acho muito estranho isso, cara. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas... Tipo, o manoeuvre do teu navegador, o teu estimulador, ele é adicionado no Throid Node. Então, tipo, vale a pena você botar um cara com muito manoeuvre na frota de Throid Nodes sua. Porque ele aumenta, acho que em 5% a eficiência pra cada manoeuvre. Se eu não me engano, é isso. Posso pesquisar depois e trazer a informação pra vocês, mas é por aí, sabe? O que que é esse sinal aqui? Estranho. Sugar. Agora a gente tá conseguindo manter duas colônias já. Isso é muito bom. Só que se tu for analisar... Duas colônias, né? Daqui a pouco, ó... Daqui a pouco não, né? Mas a gente vai conseguir pegar um colunista extra e a gente não vai ter grana. Aqui, ó. Vamos focar pra cá. Importante. E vamos ver se a gente consegue descobrir algo agora, cara. Legal. Vem pra cá. E tem algo pra gente? Não. Eita, fia, hein? Manda você pra Canton, vai. Vai pra Canton. Missão, missão. Nem uma missão, cara. Que estranho. Ah, pô. Eu queria mostrar um novo mundo pra vocês hoje, cara. Mas não vai dar. Infelizmente, meus exploradores resolveram que não vão explorar nada. Então tem que ter paciência, né? Mas então é isso, pessoal. Obrigado por que eu acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Arkantz e vejo vocês na próxima. Até. Até mais. Tchau. 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 Tchau.